Trazendo mais um fornecedor pra vocês, estão pedindo o casal do Brás Traz fornecedor que trabalha com bolsas Ó família, esse fornecedor eu já divulguei aqui no canal, tá? Ó, fornecedor de confiança total Onde vocês podem fazer seus pedidos à vontade Que ela vai entregar pra vocês ônibus, correio O que vocês precisar, ela vai fazer aqui, tá bom? Olha que bolsas lindas Mas antes de estar falando valores, tamanho de toda coleção que ela trabalha Peço pra vocês compartilhar o vídeo E cada pessoa que entrar em contato Não esqueça de falar que vieram por nós, casal do Brás Olha que coleção top, né Ana? Pra você, ó, pro pessoal que tá pedindo bolsas Ela tem lançamentos, né? Um mais lindo do que o outro Hoje estamos aqui na Avenida Valtier Aqui no Shopping A1 Box B6 e B7 Fornecedor de confiança total Pra vocês comprarem com segurança Olha que top Então se você já compartilhou o vídeo, deixou o like Vamos começar a mostrar a coleção que ela tem Começando com essas bolsas que o pessoal tá pedindo bastante De madeira Madeira na lateral, gente Lindo, lindo, né? Super linda Várias cores aí disponíveis pra vocês Ó, gente Uma bolsinha dessa Dá pra vocês terem lucrando Muito aí nas suas vendas Essa bolsa de madeira está saindo quanto? Está saindo R$80,00 R$80,00 no atacado R$80,00 O atacado aqui na loja, a partir de quantas peças? Porque seis peças variadas Seis peças variadas? Show de bola Foi misturado Ah, pode estar variando, tá? Pegando uma dessa, uma dessa, né? Outra dessa Olha essa aqui, ó Mas aí é linda, né, Ana? De corrente Bem delicada, ó, gente Tem a corrente que dá todo o charme pra peça Essa quanto? Perfeito Essa aqui? R$55,00 R$55,00 Olha que belezinha, Ana Bem trabalhada, né? Show Bem delicadinha Vai ter vários modelos aqui pra vocês Não vai dar pra falar todos os valores da coleção que ele tem Mas eu peço pra vocês chamar no WhatsApp Que ele vai mandar catálogo, tá? Com valores Tudo disponível pra vocês A carteira está saindo R$15,00, se você falou Esse porta-cartãozinho aqui está R$15,00 R$15,00 Olha que vai estar abrindo ali Porta-cartão, né? Apenas R$15,00 Porta-cartão Apenas R$15,00 Várias cores E tem a de 20 também Vamos estar mostrando aqui Ó, isso aqui está saindo R$20,00 Show Perfeito Várias cores Faz aí R$25,00 Olha que linda Apenas R$25,00 E o pessoal está pedindo também Bolsas, mochilas Tem aqui também, ó Várias opções pra você estar escolhendo As bolsas estão saindo quantas? As mochilas? R$60,00 R$60,00 Olha que show No atacado, tá? No atacado vocês podem estar variando as peças Show O fornecedor faz de tudo pra vocês Está faturando alto aí nas suas vendas Olha que linda essas Vai ter pochete aqui pra vocês Vai ter bolsa grande Média Pequena Gente, é um fornecedor aqui de confiança De casal do braço E essas é linda, né? Show Bem trabalhada, tá? Material bom Onde vocês vão comprar vai durar muito Tá? Aqui vai ter bolsas grandes Médias Pequenas Tudo disponíveis Essas maiores Está saindo quanto? Essas maiores As 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 maiores R$50, show Várias cores disponíveis Olha que linda Essas Bem trabalhadinhas, né? Tem o zíper aqui Tem aqui também Vou abrir aqui Pra vocês verem Tem a alça Tem uma repartição ali dentro Também, né? Show Vai ter a preta Várias cores disponíveis É um fornecedor forte de bolsa família Onde vocês vão faturar alto aí nas suas vendas Então aproveito pra vocês que estão pedindo Casal do braço Traz fornecedor que trabalha com bolsas Tem aqui pra vocês, tá? Vai ter esses outros modelos também Esse está saindo quanto? R$45 R$45 Lindo Show De corrente também E essa de brilho? Essa é R$70 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 Essa é linda, né, Ana? Linda, linda Pega aí contra a luz Olha que linda Show Olha, e são várias cores também Tá? Lembrando que entrega a ônibus Correio O que vocês precisar Ele vai fazer aqui, tá bom? Olha, vai ter essa também Várias cores, né? Sim Lembrando que o link do WhatsApp O arroba do fornecedor Vai ficar aqui na descrição do vídeo Olha que linda essas também Essa de tecido é quanto? Esse é R$60 R$60 Aham, no atacado Peças variadas Show Perfeito E aqui do outro lado tem mais, né, Ana? Bolsas grandes Olha que linda essas É uma coleção aqui enorme Eu posso falar pra vocês Que a qualidade é extrema, né, Ana? Porque você tem a bolsa deles, né? Isso Olha, está durando muito Muito mesmo Tá? Olha essa também É vários modelinhos De variedades também Várias cores disponíveis Grandes, médias, pequenas Também vai ter esse outro modelo Tem várias cores Quanto essas? Olha a família Que show Ela vai ver o valorzinho pra gente R$70 R$70 do atacado? Isso Aham Show Apenas R$70 Acompanha a pequenininha também, né? Também Ah, sim Olha que linda Essa aqui também tem duas em uma Tem uma dentro também Ah, tem uma dentro? Isso Show R$70 também Perfeito Olha Top família Show de bola E aqui do lado de fora Tem baile Ó, virando pra cá Tem mais novidades Aqui pra vocês também Vários modelinhos Várias cores disponíveis aí Ó, gente É um fornecedor completo, tá? Que nem eu falei pra vocês Tem bolsa grande Média Pequena Tem carteiras aí pra vocês Tem pochetes Então corra Porque o fornecedor É de confiança Do casal do braço Vários modelinhos Disponíveis aqui pra vocês Com um precinho bacana Que cabe no seu bolso O horário de funcionamento Aqui do boxe É das 4h30 da manhã Até 2h da tarde 4h30 até as 2h da tarde? Show Olha as mochilas Que eu mostrei ali pra vocês Quanto mesmo as mochilas? R$60 R$60, né? Apenas R$60 Qualquer modelinho de mochilas Show de bola Ó, gente É um boxe montadinho Com bastante mercadoria Aqui pra vocês Então mercadoria Não vai faltar Então corra Atenção Logista E sacoleiras Vocês que querem Revender bolsa Esse fornecedor É show de bola Aqui pra vocês Vários modelinhos Ó, gente Olha aqui Essa paleta aqui De cores pra vocês Tá? Tudo na modinha Olha aí Essas cores aqui De verão, gente Maior sucesso Vamos falar mais alguns valores Essa daqui está saindo quanto? 45 reais 45 reais E essa de trás aqui? Essa é 70 70 reais Olha que linda Olha essa aqui Que vem com a carteirinha É isso Uma carteirinha pra colocar moedas 50 reais Ó, perfeita Moda blogueirinha Olha essa aqui Quanto? 50 reais 50 reais também no atacado Maravilhosa essa daqui Show O pessoal quiser comprar aqui No varejo pessoalmente Vende também? Vende É E acrescenta quanto? Cada peça 5 reais ou mais É 10 a 5 reais a mais Dependendo da bolsa Dependendo do modelo Então relembrando Que varejo é somente No box, tá bom? Para entrega ônibus Correia Somente atacado Tem outros modelinhos Aqui também Formatinho de coração Perfeito Tem esse modelinho Também Outros modelinhos Aqui não vai dar pra falar Pra vocês Valor de toda coleção Que ele tem Porque é muito família Olha essa daqui também Lindo, lindo 35 reais apenas? Olha, apenas 35 reais Show Para mais informações De toda coleção Que ele tem Com valores disponíveis Chama no whatsapp Que o link direto Está aqui na descrição Do vídeo Olha que belezinha Essa, né? Isso aqui é um charminho Aham Linda, linda Olha, já vou estar passando Contato do whatsapp Instagram Relembrando que o link direto Vai ficar aqui na descrição Do vídeo Pra vocês, tá? O endereço O horário de funcionamento É só vocês clicar no link Vocês vão se direcionar Diretamente com ela Com ele também, tá? Olha que lindo Show de bola Então chama Aproveitem Só nem esqueça de falar Que vier por nós Casal do Brás Pra ele atender vocês Mais rapidamente Então chama Família Aproveitem, tá? Aproveitem 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 Aproveitem